Um rapaz morreu depois de ser atropelado por uma motocicleta e outros quatro, aliás, e outros veículos, né? No Vale do Mocuri. Falei quatro, não sei porquê aqui. O caso foi registrado no trecho conhecido como Estrada do Boi, próximo ao distrito de Pedro Versiani, em Teofantone. Deixa eu chamar o Fantone. Ô, Fantone, porque esse trecho aí é um trecho... Aliás, a rodovia toda, constantemente, a gente tá falando de acidentes aí, né, Fantone? Dessa vez, um atropelamento, é isso? Bom dia. Exato. Bom dia, Nicomédias. Bom dia a todos que nos acompanham pelo Balanço Geraldo. Exatamente, Nicomédias. A BR-418, o MGC-418, a Estrada do Boi, ela parte de Teofantone e são 177 quilômetros até a divisa de Minas com a Bahia. E, na madrugada de hoje, a polícia foi acionada para um acidente fatal. O motorista dessa motocicleta, ele transitava no sentido Teofantone a Carlos Chagas e, num trecho em curva, ele deparou com o ciclista que atravessava a rodovia da esquerda para a direita. Segundo o condutor da motocicleta, infelizmente, apesar de todas as tentativas, ele não conseguiu evitar o choque. Na batida, o ciclista caiu na pista e a informação de que foi atropelado também por outros veículos que passaram imediatamente após o acidente. O motociclista, ele permaneceu no local, acionou a polícia, ou seja, ele cumpriu todo o procedimento, ele permaneceu no local, aguardou a polícia chegar, mas, infelizmente, não teve como salvar a vida do Itamar de Macedo Pereira, de 23 anos. Detalhe, Nicomedes, segundo informações de testemunha, o Itamar, a vítima, teria feito uso de bebida alcoólica momentos antes do acidente, apesar de ter sido advertido para que não utilizasse a bicicleta para retornar para casa, infelizmente, ele desobedeceu todos esses alertas e atravessou a pista. Evidentemente, Nicomedes, que à noite, a motocicleta, o farol, a iluminação da moto, nada se compara com a iluminação de um automóvel, até mesmo de um veículo de carga. Então, possivelmente, ele não percebeu a aproximação dessa motocicleta e perdeu a vida. O comando da Polícia Militar Rodoviária recomenda às pessoas, aos usuários da rodovia, no caso do ciclista, que é condutor de um veículo perante o Código de Trânsito Brasileiro, ele tem algumas responsabilidades similares, até mesmo, a dos motoristas que têm CNH, que vão para a autoescola, que preservem a vida, que não façam uma situação como essa, de fazer uso de bebida alcoólica e depois ir para o ambiente de uma rodovia, principalmente uma 418, cheia de curvas. Então, Nicomedes, lamentaram aí o passamento para o Itamar, mas fica a recomendação do comando da Polícia Militar Rodoviária para que os usuários tenham cautela, prudência e respeitem a vida. É fantônia. É. E quando chega na rodovia à noite, aí o farol da motocicleta, ele é bem limitado realmente, né? Boa observação do controle aí, né? E até programado para isso, porque é um farol projetado mais alto, né? Para não incomodar o carro que vem do outro lado. Tem que ter muito cuidado na rodovia, né? A pessoa morre aí, acha que nada vai acontecer, né? Não vai embora na bicicleta, fulano. Ah, mas eu vou. Eu vou todo dia, por que eu não posso ir hoje? O dia, quando alguém der um conselho assim, a pessoa acatar, né? Parece que alguns conselhos estão prevendo que vai ter alguma tragédia. Obrigado, viu, Fantânio, por sua informação.